Boa noite a todos, eu sou a Yolanda Ferreira, a Catraia de São João Madeira, das pés 17 anos, na realidade 24, e vou-vos apresentar a minha vida resumidamente e como é que surgiu a Catraia. Eu sou de São Joãoense com muito orgulho, fui arrastada para a feira a partir do 9º ano, onde terei o curso de Artes, e depois fui arrastada para Castelo Branco, era o único sítio que havia o curso de Design de Interiores e Equipamento Público. Em Castelo Branco, tirei a licenciatura em Design de Interiores e Equipamento, e ao final da licenciatura o meu verão foi a mandar currículos a toda hora para todas as empresas. Pediam, no mínimo, um ano de experiência, e era a coisa que eu não tinha porque ninguém me dava experiência, não é? E então decidi... Isto já vai aqui! Oh Deus! Já me perdi! E então decidi, ok, vou continuar, vou fazer mestrado, e fui na mesma, para Castelo Branco, e fiz mestrado. Quando terminei o mestrado, estava na mesma, não tinha trabalho, não tinha nada. E no verão de 2012, fui fazer uma brincadeira que foi tirar uma fotografia com um papagaio, que era o Startup Pirates, que ia haver na Sanjotec. Por acaso ganhei a fotografia com mais likes, e por acaso ganhei a semana grátis na Sanjotec como startup. Cheguei lá, não percebi nada do que eles diziam, qual era aquela linguagem que eu estou aqui a fazer no primeiro dia, e disse, olha, amanhã já não vou. E depois, quando me disseram, tens que apresentar uma ideia, mas o que é isso? O que é que eu vou apresentar? E então, emitei uma ideia à última da hora, e afinal, houve gente que gostou e que quis participar comigo com essa ideia. Então fui para a frente, no final da semana apresentei a ideia, e pelos vistos que gostaram tanto, que eu fui a vencedora do Startup Pirates de Sanjão da Madeira. A ideia começou como DCs, DCs Us, DCs Portugal, e depois passou para a Catraia, porque era um conceito muito mais português. Tinha que ser uma palavra que tivesse a ver comigo, e com um conceito. Catraia, eu cresci no meio dos móveis, e Catraia é uma definição de uma embarcação remada só por uma pessoa. Tinha tudo a ver comigo, e era uma palavra que ficava na mente das pessoas. Surgiu a Catraia, que se senta na recuperação e reinterpretação do meu lugar antigo português, e a junção da cortiça aqui da zona. Temos dois tipos de produtos, os catrais e os catrais por arrasto. Isto é a fórmula dos catrais por arrasto. Os catrais por arrasto são aqueles catrais que as pessoas têm em casa, os móveis, não sabem o que acabem de fazer a eles, e então mandam-me psicografias e eu recupero, faço-lhes a proposta ou orçamento e as pessoas fazem ou não. Tenho as minhas peças, que ao início foi um desafio, porque eu fiz um conceito de recuperação do meu lugar antigo, e eu não percebia nada de recuperação. E então, os primeiros passos foi estudar esta área da recuperação e tentar perceber como é que se fazia este processo de recuperar móveis e quais eram todos os passos para fazer uma peça. Surgiu as minhas primeiras peças que já passaram, que era a banqueta vermelha e a cadeira azul, fiz as minhas cobaias, entretanto já foram as duas peças vendidas. E estas são algumas amostras dos catrais que eu já fiz por arrasto. Os primeiros passos também na catraia foi colocar a catraia, que as pessoas ouvissem falar sobre a catraia. Tinha que me impor, principalmente aqui na zona, e então, juntamente com a Libra Creative Factory, que foi uma parte do prémio, que era a incubação durante seis meses, fui fazendo algumas feiras, desde a Casa Decor, não lembro se é, a feira de artesanato, a Phil, a própria inauguração da Libra Creative Factory, que está a aparecer, para demonstrar a catraia ao país. Atualmente, eu já tenho uma coleção com 11 peças, únicas, não existe repetição. Uma coleção de santos catrais que são peças mais pequenas, que eu tive que estudar no mercado e também sabia que as pessoas que eram peças mais pequenas querem pegar e levar na hora. Não estariam a pensar muito onde é que iam colocar as peças. Próximo passo, lançar um site, plataforma, onde interajo com o público, as pessoas podem me mandar diretamente, a partir dali, as peças e eu dar na hora. E, a novidade da semana, é a loja na Libra Creative Factory, que vai inaugurar no próximo sábado, eu quero-vos ver todos lá, por favor. Isto da catraia não é o meu tempo todo, é só um part-time neste momento. Eu trabalho numa empresa de arquitetura, que é a Sockwells, colabore com outras marcas e o que eu quero para vocês é o máximo que vos pode acontecer é o não. Por isso, arrisquem tudo, mesmo que não se achem que não são os melhores, vocês são os melhores, ok? Arrisquem, apresentem as vossas ideias, para a frente é que é o caminho. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto